olá pessoal mais um vídeo de gremi mecânico vou dar uma dica sobre o painel do instrumento tudo que é vermelho quer dizer que é uma alerta tipo nesse caso aqui a porta está aberta tá vendo eu vou fechar a porta fechei a porta ela apagou se eu deixar um pouco entre aberto só abrir um pouquinho ela acende quer dizer que você tem você vai ver que tem uma porta aberta pode ser de sua porta a direita pode ser esquerda fechou tá aqui as demais da bateria quando vem acender a luz da bateria tá quando você dá partida no carro quando ele entrar em funcionamento ela tem que apagar e se você dá partida no carro ela continua acesa pode ser a bateria que não tá carregando ou pode ser a a própria correia que quebrou a correia de apolivê a correia deve ter quebrado correia do alternador dentre essas duas ocasiões às vezes o carro tá funcionando mas a luz está acesa o alternador não tá carregando tá bom acabou isso aqui essa luz aqui de injeção aqui ó essa luzinha aqui e você liga quando o contato ela acende quando entra o funcionamento ela apaga legal agora se ela vir acender em funcionamento de ficar piscando porque algum componente elétrico parou de funcionar quando ela acende fica só acesa não tem problema eu falei temos pior combustível do mundo do Brasil tá como se ela pode acender porque a sonda lambda é igual um laris sente o o gás que está passando quer dizer que ela ela começa a regular o motor por causa do combustível adulterado ela vem acender e dizer ó pulando tem uma coisa que saiu fora do padrão tá tanto pode ser um sensor pode ser todos os sensores né pode ser qualquer sensor da coisa agora quando ela começa a piscar aí que você tem que ter um problema de encostar logo e fazer a manutenção passar pelo menos um aparelho de escane tá esse é um defeito agora mesmo agora tem essa luz aqui ó essa luz que acendeu aqui ó apagou acendeu essa daqui ó apagou acendeu essa é a luz tá do freio de estacionamento famoso freio de mão quando ela tá acesa porque o freio de mão tá puxado certo quando eu solto freio de mão ela apaga agora se ela algum motivo ela ela acender com freio de mão baixo em funcionamento porque está faltando ó o fluido de freio algum vazamento ou a pastilha quando gasta ela chega a ficar tão gasta que enche o pistão de 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 óleo fluido de freio entendeu ela enche o fluido de freio quer dizer o que ela vai dar falta e ela vai acusar por essa boia aqui ó isso aqui é uma boia ó tá é uma boia é um marcador de nível esse aqui tô com ele na mão aqui porque esse carro tá agora foi fazer uma revisão nele tava sem nenhum óleo sem nenhum óleo sem nenhum óleo de freio é fluido de freio tá sem nenhum por quê porque em algum momento ela não acusou olha a sujeira que tá aqui ó certo vamos ver a dica é essa acendeu qualquer luz vermelha freio de mão de estacionamento que tiver sem estar acionado falta de fluido de freio bateria já dei a dica ou ela acende quando o alternador não tá carregando ou ela ou ela acende quando a correia quebra vamos aqui na lá de fora aqui pessoal como eu falei para vocês isso aqui ó ela é é um marcador de nível é a tampa do reservatório de fluido de freio ela vai aqui ó caso vim acabar o óleo ela vai abaixar a boia que tá aqui vou abrir para vocês verem como é que ela é é que o óleo nunca foi trocado olha a borra que tá aqui ó tá isso aqui ó tem que ser lá primeiro eu vou limpar ele isso aqui é tipo uma uma peneira vão cair um qualquer coisa mais grossa lá dentro e tampar as vias do do cilindro tá aqui ó responsável e acender a luz do freio de estacionamento quando o freio de estacionamento tá sem funcionar sem tá acionado essa aqui ó aqui eu vou fazer o ó cheio se acabar com o o fluido ele abaixa e acenda a luz lá dentro tá olha que a sujeira que tá aqui isso no mínimo aqui não tá funcionando porque quando eu fui ver aqui não tinha nenhum fluido aqui tá e também como esse carro ele é tem um um atuador de embreagem há muita possibilidade se não tiver vazamento nas rodas ser do próprio atuador como o que tá aqui ó mas eu já vi que não tem vazamento nenhum tá certo e tem um atuador também escravo que é do pedal lá dentro tá se não tiver vazamento nenhuma roda no cilindro traseiro ou no algum flexível dianteiro ou própria pinça de freio é pode ser o que o defeito dos da embreagem ou defeito de algum cilindro como eu falei mesmo entendeu aqui esse aqui vou ter que substituir que não tá dando é a leitura certa e o cliente tava andando no carro sem ordem nenhum de freio agora vou procurar agora nessa roda nessa roda dianteira que a traseira já fiz vai se tem algum vazamento fica a dica sobre o painel de instrumento mais um vídeo de game mecânico fica a dica e aí e aí e aí e aí